Governo do Pará e a Fundação Cultural do Pará trazendo o que há de melhor para vocês de casa. Com vocês, Grupo de Música Regional Aracuã. Aracuã, abra as asas no ninho como passarinho que já quer voar. Vem ver, vem ver, espia que linda gula. Aracuã, abra as asas no ninho como passarinho que já quer voar. Vem ver, vem ver, espia que linda gula. Abre as asas que abraste este céu, viz que bate e parece cantar. Pousando outro galho é cabelo querendo abicorar. Aracuã, abra as asas que abraste este céu, viz que bate e parece a cena. Pousando outro galho é cabelo querendo abicorar. Aracuã, abra as asas no ninho como passarinho que já quer voar. Vem ver, vem ver, espia que linda gula. Aracuã, abra as asas no ninho como passarinho que já quer voar. Vem ver, vem ver, espia que linda gula. Aracuã, abra as asas que abraste este céu, viz que bate e parece a cena. Pousando outro galho é cabelo querendo abicorar. Aracuã, abra as asas que abraste este céu, viz que bate e parece a cena. Pousando outro galho é cabelo querendo se abicorar. Aracuã, abra as asas que abraste este céu, viz que bate e parece a cena. Pousando outro galho é cabelo querendo abicorar. Abra as asas que abraste este céu, viz que bate e parece a cena. Pousando outro galho é cabelo querendo abicorar. Aracuã, abra as asas no ninho como passarinho que já quer voar. Vem ver, vem ver, espia que linda gula. Aracuã, abra as asas no ninho como passarinho que já quer voar. Vem ver, vem ver, espia que linda gula. Abraça as as que a praxe de céu Viz que pode parecer a cena Pousa no outro lugar de cabelo Querendo abicorar Abraça as as que a praxe de céu Viz que pode parecer a cena Pousa no outro lugar de cabelo Querendo se abicorar Toque, retoque, empolga Se toca, só que tá só Que vive amuado de banda De lado, parado com o carimbó Toque, retoque, empolga Se toca, só que tá só Que vive amuado de banda De lado, parado com o carimbó Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é bom de gogó Quem dança, saia, levanta a poeira Pé, rasta a pó Toque, retoque, empolga Se toca, só que tá só Que vive amuado de banda De lado, parado com o carimbó Toque, retoque, empolga Se toca, só que tá só Que vive amuado de banda De lado, parado com o carimbó Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é bom de gogó Quem dança, saia, levanta a poeira Pé, rasta a pó Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é bom de gogó Quem dança, saia, levanta a poeira Pé, rasta a pó Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é bom de gogó Quem canta é que toca, vem aqui só Quem dança, saia, levanta a poeira Pé, rasta a pó Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é bom de gogó Quem dança, saia, levanta a poeira Pé, rasta a pó Quem canta é que toca, vem aqui só Que vive amuado de banda De lado, parado com o carimbó Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é bom de gogó Quem dança, saia, levanta a poeira Pé, rasta a pó Quem canta é que toca, vem aqui só Quem canta é bom de gogó Quem dança, saia, levanta a poeira Pé, rasta a pó Legenda Adriana Zanotto